Uma criança pobre com um sorriso no rosto Brincando em sua rua pra esquecer o sufoco Que passa em casa, só seu pai batalha Apesar dos aperreio, criança não trabalha Era o que ele falava, tem que brincar e estudar Pra não ficar como eu, que nem sei o beabá Meu filho vai ser doutor, tenho fé no meu senhor Que vai curar minha mulher e me abençoar com o trampo Com o tempo passa e sua mãe não está do seu lado Faz tempo que não sorri, sente falta do passado Agora que cresceu, viu que Deus nunca responde Ele vê o pai sofrer e não quer mais passar fome Sempre ouviu do seu pai que o crime não é vida Mas o que falar mais alto é o rompo na barriga O crime abraçou porque ele precisou de grana Não entrou nessa porra por status nem por fama E o pai agora só reza, pois conselhos não adianta E nunca mais faltou pra eles almoço nem janta Quando a casa caiu ele sabia onde se meteu Já que o sistema quis assim como o homem ele respondeu Abriu uma conta no nome do seu pai Esse dinheiro é todo seu Velho não trabalhe mais se fez o certo ou errado Pra ele pouco importa, esse é o resumo do resumo da primeira história A segunda história que eu conto é de um irmão Que pregava paz, amor, igualdade e salvação Se tu crer em Cristo tudo pode acontecer Deus é o único que vai curar você Tinha uma família linda, uma esposa, duas filhas Amava mais que tudo, por elas dava a vida E suas duas princesas contraíram uma doença Que não tinha cura pra ciência nem pra crença Ele sempre pregou contra o Senhor que vendia ervas Remédios naturais que vinham direto de sua terra Dizia que aquilo era coisa do diabo Que o que o velho fazia era pra aquele lá de baixo Um dia o velho ouviu baterem na sua porta Era alguém desesperado, quem será essa hora? Quando o velho atendeu, ele até se assustou Viu o pastor em desespero Me ajuda por favor, minhas filhas tão morrendo O Senhor pode me ajudar Me falaram que o Senhor tem remédio pra curar E o velho olhou sério e lhe fez uma pergunta Esquece tudo que acredita, se eu te der a cura O pastor sem hesitar na hora respondeu que sim Pra salvar suas filhas, ele não tava nem aí E o velho respondeu, então não posso ajudar Ele era muito certo, uma pessoa muito má A resposta é com vocês Eu vou pra terceira história De um garoto que era bolinado na escola Não tinha amigos, se achava invisível Mesmo todos olhando pra ele não tinha sentido Porque sou diferente, era o que ele pensava Na hora do intervalo era só soco na cara Passava mais tempo calado enquanto todos conversavam Enquanto uns brincou na rua, ele trancado em casa Com raiva de si mesmo, por nunca revidar Assistindo aos vídeos de chacina escolar Que pra ele não era certo, não tinha aquela coragem Tirar a vida é errado, só queria que parassem Uma vez na escola, ele entrou no banheiro Desmaiou com o impacto de uma pedra de gelo Alguns dias em comas com o risco de sequelas Quando ele acordou, disse vou mudar essa merda E não vai ser com a mão, vai ser com as palavras De tanto que ele lia, começou a ir pras batalhas Aos pouco ficou famoso e espalhou seus pensamentos No mundo é conhecido e luta contra o preconceito Poesia é da hora, com ritmo é mais foda O rap abre a mente e no coração toca Poesia é da hora, com ritmo é mais foda O rap abre a mente e no coração toca A quarta história você mesmo vai contar Feche os olhos em pensamentos, comece a narrar Sobre sua vida, perdas e conquista O que tem e o que falta, como tá sua autoestima O que você fez ontem, o que vai fazer amanhã Hoje te deu um presente que foi acordar de manhã Entre altos e baixos, a luta é sempre dura Só os contos tem fim, a história sempre continua Se a próxima geração perguntar sobre você O que seus filhos e seus netos vão poder saber Viva sua história e lembre, ela não tem fim Faça com que todo dia tenha um começo feliz Eu sei que é difícil, mas não custa tentar Se fizer o bem, não peça nada em trocar Servimos de exemplo pra nossas crianças Nós somos o espelho pro futuro de esperança Música 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 Música